Índio Fome Xota, Índio Fome A Cine de Fome A Cine de Fome Cine de Fome A Cine de Fome A Cine de Fome Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Parei o que foi você que eu era fez E se sentar sobria, o oi l judgments BAT BAT BOY BAT 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 BOY Todes as bebidas, são des BAT BAT Here Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.